Oi! Se você quer ver mais vídeos deste canal, não esqueça de clicar em gostei e deixar um comentário. Fazendo alguma ação dessas, neste vídeo o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e continuará lhe enviando as notificações de vídeos novos. E é claro, não esqueça de se inscrever! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL